e bora encher o tanque que eu deixo um escapamento ruim aí ele tá consumindo muito mais gasolina do que o normal é o ponteiro da gasolina tá assim ó tá literalmente assim ó multiplica gasolina porque tá na reserva bom dia bom dia isso gasolina comum por favor pode ser né e tá agando que o que é que tá falando que nessa vida ou que dentro do carro vem 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 ó Essa galha da minha mãe é boa, né? É muito gostoso Eita porra Foi na sua mão? Foi Sujou? Não é o que tava duro Como é que tu caiu na mão de sua mãe? Cajú mal criado Muito aleatório Ué, nós tá aqui na metade do caminho Pra chegar em Uberlândia É a segunda vez que minha guia faz cocô na Tainá Deixa eu ir levando carrega com a churra Te cagando, te cagando, te cagando Que culpa eu tenho? Eu tenho culpa Que você tá perturbando Eu te preciso de você Eu tenho essa com a cara pura Eu não tava nem brincando com a gente Eu acho que é ansiedade Minha mãe chegou ali dentro Da churrascaria Vocês acreditam que ela deu um papel Que tá escrito uns 50 E ela pegou duas marmitas e duas cocas de graça Ah, foi Um papel assim, ó, desse tamanho, assim, ó Meio amarelado De um desenho de onça De onça? É No mesmo naipão Daída tá sendo na volta Vamos ver se é boa mesmo Aquele negócio ali que você saiu da banheira? É, móvel Ó, mãe Arrumadinha, pô O tempero também tá ótimo Pra não tá maciozinho Gente, ela não vai almoçar Ela não tá bem Tá passando mal Se ela tiver um pouco quietinho assim Não liga não É porque ela não tá bem Aí, Meg, vai E cagar nela Falta mais ou menos 290 quilômetros Pra gente chegar em Uberlândia Que é o lugar que a gente vai descansar Pra amanhã a gente continuar a viagem A gente podia continuar antes Poderia Só que como a gente já tá gastando dinheiro com hospedagem Aí a gente vai dormir Né, à vontade Porque a hospedagem, ela começa 11 horas da manhã E vai até o outro dia, 11 horas da manhã Então a gente tem aí 24 horas pra descansar A gente deve chegar lá mais ou menos Às 4, 4 e meia da tarde E aí se eu conseguir chegar lá Num tempo bom Né, tipo de tarde Assim, eu vou procurar algum lugar Pra arrumar esse escapamento Porque eu tô com dor de cabeça O barulho, ele tá aumentando Conforme a gente vai andando O barulho que eu mostrei pra vocês a última vez Já não é o mesmo barulho Tá muito mais alto Não é à toa que eu parei ali no pedágio Todo mundo ficou olhando Na verdade, eu tentei arrumar O problema é que lá onde a minha mãe mora Nenhum lugar tá disponível Aí eu tive que vir com um carro assim, né Faz uma lombada do tamanho de um poste Aí eu passo Quebro meu carro Não tinha sinalização A lombada não tinha sinalização Passei Quebrei meu carro E ainda tomei bota Já estamos aqui hospedados No nosso apartamento Provisório, claro Eita, aleluia Nem continuei gravando Porque a gente chegou destruído Todo mundo com dor de cabeça Por causa do barulho que o carro tá fazendo E aí a gente chegou Foi tomar banho Deitou pra descansar E minha mãe já tá dormindo Só tá eu e a Tainá aqui com fome Aí a gente foi pedir uns negócios aqui pra gente comer Pediu ovo E maqui E rótulo Eu troquei o meu Bife acerbolado Por isso que é bom Deixa eu mostrar pra vocês aqui O apartamento que a gente tá hospedado A gente tá num prédio Tem vários apartamentos Já tem um Aqui tem outro E o nosso Esse aqui O apartamento que a gente tá hospedado Esse aqui é o quarto da minha mãe Minha mãe tá dormindo Esse aqui é o banheiro dela Olha só Olha lá Olha lá Olha que bacana Isso aqui é o quarto de casal Aí Normalzinho né Ar condicionado Vem banheirinho Fazem as Cocu e os Piripipi Bacana Olha que bacana E esse aqui foi muito mais em conta que o outro Que o outro a gente alugou na véspera do ano novo E foi um absurdo preço O que eu gostei não foi esses aqui não Foi esse daqui ó E por que tu pediu dois salmão Porque esse também é bom Eu gosto desse aqui ó Molho que tá rarei É uma delícia Não tem ketchup Ué Quem é como que eu me deixava pôr nesse ketchup Caique É eu Esse é o bachaneão né Esse aqui é muito bom Só que eu nem sou de comer comida japonesa E esse negocinho aqui ó Que é hot to roll Eu gosto de todos os temacos Volta aqui pra ver se não cai Devido aos problemas de saúde da minha mãe Ela não pode comer à noite E aí se ela comer à noite Ela passa a madrugada passando mal Então ela tem que comer tipo de tarde Sempre foi assim Então ela já comeu É por isso que ela já tá dormindo Minha mãe dorme cedo Toma cargalinha Bom dia Positividade para começar Seu dia Otimismo vai te fazer muito bem Bom dia Giseco Como é que você tá do intestino? Bom dia O que o sobaco chegou? Ô não passei no desodorante Caramba Acabou o seu Não lá embaixo tem Eu vou pegar lá embaixo Porque eu não vou ficar com Não eu tomei banho E se eu ficar parece que eu não tomei banho não Minha mãe aproveitou que ela tá aqui Em Uberlândia Que é Minas Gerais É mineira Acordou seis horas da manhã Saiu a procura de café da manhã Comprou pão de queijo Café com leite E um suco pra tainá Bom Hum Maciozinho Por fora crocante Espera uma tarde na temporada de tomar banho Pra gente continuar a viagem A gente dormiu aqui Tem que afastar a cama Pingando a noite todinha O ventilador pingando no meu cabeça Vamos Você arrumou os coelhos Tá tudo arrumado Falta tudo Chegar em São Paulo A primeira coisa que eu vou fazer É ir arrumar esse escapamento Até mandei mensagem pro mecânico Ele falou que solda Mas se o rombo Tiver muito rombo Aí é só um novo Porque foi o coletor E o coletor tem partes Que não consegue soldar Olha o barulho que tá o carro Tá parecendo com esse carro turbo Mas chega pipoca Gente eu vou finalizando o vídeo hoje por aqui Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Esse vídeo aqui ele foi dividido em duas partes Parte 1 e parte 2 Porque a viagem é muito longa Então no próximo vídeo eu mostro pra vocês A reação da minha mãe Queria muito, muito, muito Que saísse aqui nesse vídeo Só que eu terminei de editar o vídeo agora E se eu não postar esse vídeo agora Eu não vou postar vídeo hoje Eu vou fazer o que? Só que pra recompensar vocês Eu já vou começar a editar O vídeo aqui da reação da minha mãe Que ela chega aqui em casa pela primeira vez Foi uma cena muito bonita Muito emocionante Fiquei muito feliz Aquela cena não sai da minha cabeça Até agora Então eu já vou começar a editar ele aqui agora Pra postar esse vídeo amanhã Então pra recompensar vocês Vídeo hoje Vídeo amanhã E eu espero muito que vocês gostem da reação Eu vou me dedicar o máximo aqui Pra conseguir passar pra vocês O sentimento e o momento tão especial que foi Então se inscreve no canal Se ainda não for inscrito Um beijo no coração de todo mundo Até o próximo vídeo Tchau